Vai lázinho, ouvi dizer que você é bom, bem mal. Quem é o melhor do basquete aqui? Acho que é o Fraud. Fraud é americano. É certeza que é o Fraud, mas lá também tá mandando bem até. É um golfe americano, Fraud. É, mano, o Fraud é um golfe americano. Ah, caralho! Fraud! E você, Tutu, você é bom? Uma merda, eu sou. Você é melhor no futebol? Cara, eu sou ruim nos dois. Eu era ruim a maioria, mas eu jogava futebol assim, sei lá, um vôlei na praia. Se o time fosse depender do basquete, quem você chamaria pra representar o time? Chamaria... Não pode, não vale o Fraud. Não vale o Fraud? Aí fudeu, vamos morrer pra todo mundo. Pô, o Fraud tem muita rataria, passa a bola debaixo das pernas com uma facilidade, né? Esses americanos têm muita vantagem, cara. Ah, se ele pula com estilo, né? Você como Capito e GL. Sim. Quem você salvaria desse time aí? Cara, o único que vale a pena aqui é o Fraud, cara. O Fraud tem o NBA Blood. Tem a sangue do NBA, cara. O coração dele. Eu acho que só pula. Não pula-se. Eu já jogava basquetebol desde 7, 8 anos, quando era um menino. E quando havia temporada livre, eu jogava basquetebol. Me encanta jogar basquetebol com amigos, na academia. Se na academia há um basquetebol, aí eu jogo um pouco também. Só me gusta muito. Você vai ensinar o time a jogar basquete também? É impossível, mano. E nada mais que eu saiba usar os pés. Não sei. Se usa os pés, vai ser melhor na mão. Jogando basquete com o time, me ensinou que eu sou jogador de vídeo por alguma razão. Eu sempre estava brincando com ele que devem usar os pés para jogar um pouco mais. Porque as mãos dele não trabalham com bolas. Ó, o Xande chegou para jogar. Ah, eu vou dar aula, né? Só dá uma flecha mesmo. Ó, pra você aí, uma vez só. Tá aí, viadão. Não tô enxergando nada. Que isso? Que isso? Mano, as pinhas pareciam um poste, mas eles faziam umas cestas bonitas. Mano, ganhando valorante, estamos treinando basquete, né? Vai, cara. Frog jump, de novo. Vamos lá, toma ali. Calma aí. Caralho, mas que é isso, mano? Cara, que pô é essa? É o cara da história, tá bastante. Foi de propósito. Eu tava treinando meu levantamento pra enganar meus adversários e eles pensarem que era um bagre. Só que era tudo parte do meu plano. É, aspas, jogando basquete, é como... Não é física. Só pra mim, é uma coisa maravilhosa pra ver. Mano tirando a bola diretamente ao céu, é coisa cómica. Eu acho que o Aspas é injustiçado. Ele tá acertando quase todas. Ele e o Freud são sinistros no basquete. E injustiçaram o meu Mano Aspians. Colocaram o pior vídeo dele no vídeo do YouTube. E parece que ele é muito ruim, mas ele é bom. Foi só uns 10 segundos de loucura dele. Aspians, se eu apostar com você, uma cesta, 5 conto lá de longe, você faz? Só 5 conto que não vale a pena. Foi bem tranquilo. Foi um jogo de alto nível. Todos jogadores com muita skill no basquete. Pareciam até profissionais. E eu também tava com muitas habilidades.